Olá, sejam todos bem-vindos ao Cantinho das Flores e Orquídeas. Gente, hoje eu vim aqui falar um pouco sobre a campanha Setembro Amarelo, ou seja, a campanha que estão aí no mês de setembro falando sobre o suicídio, gente. Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. Com o objetivo direto de alertar a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no mundo e suas formas de prevenção. A Amy Fialho, gente, ela começou a falar sobre essa campanha e eu quero dar continuidade. Apesar que já estamos no finalzinho do Setembro Amarelo, está vindo aí o Outubro Rosa, né, relacionado ao câncer de mama, né. Mas eu não poderia ficar sem alertar vocês, meus amores, sobre essa campanha. O Setembro Amarelo, meus amores, começou nos Estados Unidos quando um jovem chamado Mike Emmen, de 17 anos, cometeu seu suicídio dirigindo seu próprio carro amarelo. Em 1994, chegou ao Brasil com a parceria do CVV, Centro de Valorização à Vida, ao CFM, Conselho Federal de Medicina e ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria. Gente, o suicídio precisa ser pensado, não apenas uma questão do indivíduo, e ou como um fato social, mas enquanto um problema de saúde pública, né. Eu falo porque existem pessoas que têm problemas mentais, nós temos que alertar, gente, os jovens. Muitos jovens estão aí, como no caso desse Mike aí, se escondendo, né, principalmente atrás desses celulares. Você vê a maioria dos jovens todos com celulares, você não sabe mais o que eles conversam mais, o que eles pensam mais, né. Vamos olhar os nossos jovens, né. A depressão tá aí, gente, tomando conta de todos, né. E se a gente puder alertar um pouquinho, ficar um pouquinho mais de olho nos nossos jovens, observar mais o que eles fazem, né. É muito bom, porque o suicídio tá aí. Eu mesmo, eu tive síndrome do pânico, né. E é como a Amy falou, né, muitas pessoas às vezes criticam, dizem que é frescura o que você tá sentindo, mas não é frescura. Eu morava no interior, eu viajava todos os dias do interior pra capital pra trabalhar, e geralmente eu vinha nos ônibus, uma vez ou outra acontecia saltos. E aí foi o que foi que foi acontecendo. Nesse período todo de muitos anos, eu trabalhando, trabalho no hospital, eu vejo muitas pessoas sofrendo. Aí juntou tudo, gente. Juntou, eu perdi minha mãe, eu me separei, tudo no mesmo ano. Foi uma mudança radical na minha vida. E eu vou dizer a vocês, foi uma mudança radical que no começo a gente reclama, mas graças ao meu bom Deus, só veio pra melhorar a minha vida. Não são todos os ônibus que eu pego, eu ando mais de Uber, se eu puder andar de Uber eu ando, porque eu morro de medo de várias coisas que podem acontecer dentro de um ônibus. Mas nem por isso, gente, em momento algum, eu pensei em me suicidar. Veio o começo de uma depressão, mas graças a Deus, eu comecei um tratamento com psicólogos e essa depressão não foi adiante. Graças a Deus, em nome de Jesus. Então, o que é que acontece? O suicídio precisa ser muito bem pensado, gente. É como diz, que tudo é uma questão de indivíduo, né? Cada um reage de uma maneira diferente. Tentar um suicídio não decorre da falta de coragem ou de uma fraqueza, né? Mas do sofrimento da dor existencial de um sujeito que está doente e precisa ter a oportunidade, gente, de passar por um tratamento em saúde mental. No hospital, os profissionais de saúde podem contribuir com o início do cuidado em saúde mental. Então, gente, se vocês puderem, ajudem as pessoas que vocês estão vendo, que estão precisando, que estão passando por aquele problema. Vamos ajudar, é complicado. Principalmente quem tem depressão, gente. A depressão pra entrar é muito fácil, mas pra sair dá muito trabalho. Então, eu espero de coração mesmo, mas de coração, que todos, gente, se vocês perceberem que tem alguém na família querendo passar por esse problema, gente, procure ajuda imediatamente, tá certo? Porque nós, nós sabemos muito bem, nós temos consciência, na Bíblia tá escrita que os suicidas não herdarão o reino de Deus, né? Não precisa eu ser cristã pra poder eu saber disso. Eu sou católica, eu leio a Bíblia, eu tenho certeza que tá lá, que tá escrito, né? Que tá, que é a verdade. Mas vamos procurar ajudar mais os nossos, né? As nossas pessoas, os nossos amigos, nossos colegas de trabalho, nossos filhos. Vamos prestar mais atenção. Então, eu vim aqui hoje com os meus vazinhos, as minhas florzinhas aqui. Os meus vazinhos amarelos, né? Participar dessa campanha linda do Setembro Amarelo, sobre o suicídio. E, ao mesmo tempo, eu tô usando aqui a minha plataforma, né? O meu trabalho aqui, pra conscientizar todos sobre o Setembro Amarelo. Que fique aí, não só esse ano, gente, mas como todos os anos, todos os dias, a conscientização de que o próximo, né? De que os nossos amigos, nossos parentes, precisam de ajuda. Principalmente, aqueles que vocês estão vendo que estão necessitados dessa ajuda. Um beijo no coração de todos. Espero que vocês fiquem todos com Deus. Tchau, gente!